Pessoal, que bom estar com você de novo aqui na RedeTV, programa Companhia de Viagem, aqui nesse lugar bacana, que é o Sofitel Jequitimar, onde aconteceu o Fórum de Marketing, que você vai ver em um dos próximos programas. Hoje eu estou usando a tecnologia que é o meu favor, com o meu iPad, e já sei que nós vamos ao Rio de Janeiro. Você vai ver o café da manhã no Hotel Santa Tereza, onde ficou hospedada a Amy Winehouse. Lembra que ela esteve aqui? Pois é, ela ficou lá e adorou o hotel. Vamos à Praia de Ipanema, vamos conhecer os bares do Leblon, tem tanta coisa bacana. E depois a gente vai assistir a primeira parte da Labasse 2012, aquela feira de jatos executivos e helicópteros, que foi um show de bola, o Companhia de Viagem tinha um estúdio lá. Tudo isso no programa Companhia de Viagem, que começa agora. Por isso que nós vamos voar para o Rio de Janeiro. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que é tudo que nós vamos fazer? O que tudo que é certo é certo é certo? Agora que o mundo é passado, há nada que provar. No used to deny this simple truth Can't find the reason to keep holding on Now that the love is gone There is nothing left to prove No used to deny this simple truth Can't find the reason to keep holding on Now that the love is gone Love is gone Love is gone Joga a bola, joga a bola Corocondo Joga a bola, joga a bola Joga a dor Pula, pula cae levanta Sobre, desce, corre, junta Abre espaço, vibra e agradece Bom dia, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona o final de semana no Rio de Janeiro. Olha que legal. Muita gente fala assim, vou passar o final de semana no Rio. O que eu vou fazer? Pra onde eu começo? Bem, vamos combinar o seguinte. A primeira coisa começa com um bom café da manhã, num bom hotel. Esse aqui, Hotel Santa Tereza, hotel bacana. Mais tarde eu vou apresentar pra vocês. E a gente começa fazendo aquela refeição reforçada no café da manhã. Que afinal, nós vamos ter o dia puxado num belo dia de sol aqui na cidade maravilhosa. E você vai comigo nesse astral, nesse ambiente gostoso. Nessa coisa do Rio de Janeiro, maravilhoso. Aquelas coisas que já acontecem no Rio de Janeiro. Então você vai comigo e juntos a gente vai passar um final de semana aqui no Rio de Janeiro. Se preparem, a gente vai cansar, mas a gente vai se divertir muito. Vamos lá. Bem, a primeira coisa que a gente tem a fazer é vir direto à Praia de Ipanema. Porque afinal, o Rio de Janeiro e a Praia de Ipanema tem uma belíssima combinação. Principalmente porque a gente tem esse dia hoje maravilhoso. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos à Praia de Ipanema. Olha, uma dica que eu vou dar pra você, hein? Você que vem muito ao Rio de Janeiro ou vem pouco, toma cuidado quando você atravessar aqui, ó, a ciclovia. Que às vezes você vai atravessar e aí tem gente que vai atropelar você. Então tem o maior cuidado. Dica de quem gosta e conhece o Rio de Janeiro. Aí tem essas barraquinhas bacanas aqui na praia. Aí a primeira coisa que a gente faz, vamos ver aqui o que está acontecendo na praia. Estou muito mal, hein? Estou muito mal, hein, cara? Muito mal, hein? Dá pra ver tão legal o que acontece aí no Rio de Janeiro. Tem água de coco aí? Barraca do Lula. Aí, Júnior! Essa barraca é do Lula? Vem cá, tudo bem, satisfação? Como você chama? Eduardo. O que você faz aqui, Eduardo? Porra, alugo cadeira, guarda-sol, vendo água de coco, cerveja, tudo, tudo. Me fala uma outra coisa. Hoje está bonito o dia aqui, hein? Lindo. Né? Muita mulher, hein? Depois desse tempo todo. Muita mulher bonita? Não, por enquanto ainda não, mas vai melhorar, com certeza. Não vem de mulher, nem a Jaqueline, nossa produtora? Oi? Nem a Jaqueline, nossa produtora? É bonita também, mas vai vir melhor. Mas está meio acabada, né? Não, não, pô, está bonito, está bonito. Está melhorando, está melhorando. Olha a grande dica que você dá aqui. Vamos ver se você tem... O pointe? É, o pointe. O pointe aqui, o pointe aqui, de Ipanema. O pointe de Ipanema. Da forma de abuento pra cá, até lá o coqueirão, e a rapaziada gosta de ficar aqui com a família, turista e essas coisas. Aqui é mais família, então? Mais família e turista, é. Muito bem. Olha, a dica do cara aqui, gente. Foi bacana, hein? O cara deu aí a dica aqui de Ipanema. Então tá, obrigado. Valeu, satisfação. Você é o... Exa campeão. Exa campeão. Pronto, esse é o cara aqui. Procura o exa campeão que você vai achar ele aqui na praia. Eduardo Negão do Lula. Valeu? Eduardo da Barraca do Lula. Vamos continuar aqui, nosso passeio por Ipanema. O que é bom você chegar cedo, pra você encontrar um lugar bacana, hein? Então você vai ficar lá no meio da rua, se você chegar atrasado. Então venha, chegue cedo, né? Procura dar uma voltinha, ver o melhor lugar pra você ficar com a sua família. E de preferência, fique aqui, ó, perto do pessoal responsável pela segurança aqui na praia, ó. Tudo bem, amigo? Como é que tá a segurança aí? Tranquilo. Funcionando? Tá. Ok. O pessoal tá te dando muito trabalho aí, os turistas não, né? Não, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vocês têm uma barraca dessa a cada... Qual a distância, alguma da outra, assim? 200 metros. 200 metros? Tem uma barraca dessa aqui. Parabéns, gente. Obrigado. O pessoal da segurança responsável aqui por Ipanema, é a gente mostrando pra você a manhã de sol aqui no Rio de Janeiro. Como eu disse, procura um lugar bacana pra você ficar aqui, ó, no meio da rapaziada bonita. O pessoal da segurança responsável aqui no Rio de Janeiro. Quanto custa essa pulseira aqui? Essa pulseira tá saindo a 20 reais cada uma. Como é que é? 20 reais cada uma? 20 reais cada uma. Fala mais alto aí pra eu só ouvir. Tá 20 reais cada pulseira dela. Deixa eu ver. Fala daí. Esse é um metal banhado a cromo, níquel, tá? E daí é um trabalho tudo feito à mão, artesanalmente. E você tem certeza que eu saindo daqui, daqui a duas horas isso aqui não vai ficar tudo oxidado? Se oxidar, você pode voltar e me cobrar. Mas sabe o que eu te acho aqui depois? Todo sábado e domingo aqui em Ipanema. Tá bom, então eu vou levar essa aqui e vou levar essa aqui, tá bom? Pronto, tá resolvido, ó. Olha, gente, o outro passo é você comprar uma lembrancinha na praia de Ipanema. Quando você vier pra cá, tem que levar a lembrancinha. Então, tô levando duas pulseiras, cada uma 20, 40 reais e vou pagar pro meu amigo aqui. Correto. Obrigado, tá? Eu não te agradeço a você pela preferência. O que acontece aí no seu litoral? Nós gostamos de tudo, nós teremos a mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom rondeado, nós queremos estar pro seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme. Precisando a gente se estreme. Trazendo a parófia e a galinha. Levando também a pitrolinha. Serparam o lugar nessa areia. Nós vamos jacolhar a saldeia. Seja sua laia, o fome da raia. Sai da tocar, pula na baia. Bora! Seu nome qual é? Isabel. Isabel e? Laura. Fica mais pertinho aqui, Laura. Laura, você é de São Paulo? Sou de São Paulo. E você é de? De Pelotas. Pelotas. Então, é o seguinte, vou aproveitar a presença de vocês duas aqui e quero saber. Em Pelotas, qual é a balada bacana lá? Olha, em Pelotas, balada à noite. Em Pelotas tem, abriu uma festa agora, a Play. Play. A Play, que dá um sucesso grande lá. E tem a Moa. Cada um tem um ponto forte. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Enfim, tem que perguntar isso pra você. Dizem que os homens de Pelotas não são lá na... Você entendeu, né? Entendi. É verdade? Não, não. Isso é lenda. É com certeza. Os caras dão conta? Ah, com certeza. Deixa eu falar com a Paulista aqui. Isso é o nome de novo que eu já esqueci. Laura. Ô, Laura, fica aqui do meu lado. Vem cá. Passa pra cá. Agora, eu perguntei pra ela, eu vou perguntar pra você. Por que tá assim, pegando de balada legal em São Paulo? Eu não vou pra balada, eu vou mais pra barzinho na Vila Madalena. Calma, me conta uma coisa. Por que vocês escolheram a Praia de Ipanema? Olha, a gente vem bastante aqui no Rio de Janeiro. E nós sempre ficamos na barraca aqui do Poço 9. Que a gente sempre tem essa tradição. A gente se encontra toda gauchada por aqui. Então, sempre foi um ponto de encontro pra nós, digamos. Que bacana. Isso. E em São Paulo, você escolheu aqui porque é pertinho, né? É, vim com a família e vim encontrar o pessoal do Sul. Sua mãe é aquela moça? Cadê a sua mãe? Ah, ela ali. Não, não. Ela é minha tia. Ah, sua tia? Minha tia. Ela tá escondendo ali, só fazendo foto. Tá escondida. Vem cá, tia. Vem cá, tia. Não, a gente pega gente bonita também. Vem cá. Vem aqui, tia. Vem aqui, tia. Vem aqui, tia. Vem aqui. Ô, tia. Que dificuldade manter duas gatas assim. Ah, é difícil. E fora o assédio, né? É difícil. É difícil, né? Muito difícil. Como é que a senhora faz pra manter os urubus longe? Olha, eu não consigo. A senhora tem cara de brava, hein? Não sou. Não é não? Não, não sou nem um pouco brava. Ela não é brava, não? Não, não é brava, não. É tranquila? É um doce de pessoa. Gente, obrigado. Deixa eu dar um beijo pra vocês. Muito obrigada. Sucesso, tá? Sucesso pra vocês. Vocês são muito bonitas, muito simpáticas. Obrigada. O próximo passo, que é obrigatório aqui no Rio de Janeiro, é você tomar a famosa água de coco nas barraquinhas. Então agora a gente vai tomar água de coco e depois nós vamos conhecer mais um dia de sol no Rio de Janeiro, aqui no Companhia de Velha. Vamos lá. Uma combinação perfeita aqui no Rio de Janeiro, tradicional. É pão de queijo com água de coco. Hum, bom. Então eu vou ensinar pra você essa mistura deliciosa, tipicamente carioca. Pão de queijo mineiro com água de coco. Primeira coisa, a dificuldade que você tem é equilibrar os dois. Olha aqui, ó. São dois goles de água de coco pra uma mordida no pão de queijo. Hum? Vou dar de presente pra vocês uma rodada de chope aqui em nome do governo de Minas. Tá bom? Mineiro é só gente boa. Mineiro é gente boa. Em nome do meu amigo Anastasia. Chope pra todo mundo. O povo quer ficar bêbado. Mineiro vem no Rio fazer o quê? É isso mesmo, é isso mesmo. Mineiro vem pra cá pra ficar bêbado. Ó, chope pra eles aí. Um brilho com a minerada aqui. É nóis, Nemias? É nóis pra mim. Nemias? Uai. Uai. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Uou, só praia! Uou! Nós vamos invadir! E aí, ó. Que dia, hein, moçada? Pois é. Acabou o dia. O que o pessoal faz? Vem para os botecos. Exatamente. E aí, nos cabe mostrar a vocês algumas das preferências dos cariocas aqui. Um deles é ícone no Rio de Janeiro, que é o Bracarense, que fica aqui na rua José Linhares, no Leblon. Bom, vamos dar uma olhada. Pra você que já conhece, ótimo. Pra você que não conhece ainda, você vai conhecer um dos botecos mais charmosos do Rio de Janeiro. Vamos lá! Vocês são de onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte, nemias? Por que as mulheres em Belo Horizonte gostam tanto de boteco, hein? Porque não tem praia. O que é mais gostoso aqui no Bracarense? Ah, eu acho que os bolinhos e o chope, né? São muito bons. Olha que espetáculo, gente. Tem uma feijoada aqui dentro. Olha isso. Bolinho de feijoada. Hum! Me conta, o que é isso aqui? São 42 quilômetros de muita bebedeira. Uhul! Pessoal, vocês acham que ela vai casar mesmo? Uau! Você vai casar? Isso. Dia 28, sábado que vem. Sábado que vem. Baratona do Beto. O que é isso? Me conta. É um circuito que a gente faz como se fosse uma maratona, só que em vez de 42 quilômetros, são 42 chopes. E tem um lugar especial que vocês marcam a quantidade de chope que vocês tomaram. Isso, isso mesmo. Onde é? Atrás, aqui na camisa, ó. Olha isso aqui, gente. Não, olha isso aqui. Aqui tá o nome dos botecos e aqui a quantidade. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O Carlos e a Rosa são os donos do Bracarense. Eu quero saber de vocês, primeiro, começando com você, Rosa. Vocês se conheceram aqui no bar, não, né? Não, não. Vocês se conheceram onde? Em bom sucesso. Ô Carlos, como surgiu a ideia do Bracarense? Na verdade, a ideia do Bracarense, ele nasceu como um bar muito pequeno e começou com o meu pai. E meu pai, como já tinha uma experiência de dono de restaurante, ele trouxe a qualidade que naquela época não existia. E o nome do bar Bracarense, ele é originário da cidade de Braga, que é o norte de Portugal. Olha que bacana. Quem nasce em Braga é Bracarense. O Bracarense, que é uma referência aqui no Rio de Janeiro, quero aproveitar e mandar um abraço para o filho de vocês, que me recebeu gentilmente da última vez. Bem, parabéns a vocês e desejo que vocês continuem com esse sucesso. E você também. Eu sugiro vocês. Vocês viram aí os bares? Olha, o clima é aquele lá. É muito gostoso. Bar e Rio de Janeiro, sol, praia. É uma belíssima combinação. Gente, eu vou para o break e volto aqui a dois minutos. Com mais Rio de Janeiro para você. Que tal experimentar café de um jeito totalmente diferente? Café pode proporcionar experiências únicas. Café pode ser arte. E por que não ciência? Só as cápsulas inteligentes de Nescafé Dolce Gusto, que adaptam a pressão automaticamente, podem trazer um sabor incomparável para cada bebida. Nescafé Dolce Gusto. Muito mais que café. Uma cafeteria na sua casa. É uma cafeteria na sua casa.